A CIDADE NO BRASIL A minha mãe disse que eu devia voltar a estudar Para somar às outras bocas que eu tenho de aturar Mas tu estás-te a passar-me, não estás a bazar da faculdade Quando estás a um ano para acabar Poupa-me os comentários, cada um carrega a sua cruz Tipo os templários, no que toca arrependimentos Devo ter vários, no futuro podem vê-los no meu documentário Ainda estou na batida, mas agora é com rimas Dou-lhe todos os dias, tipo um calendário Eu vou ser lendário e fazer história bio com o Mike É como o Mike, o Scott e o Beban, drop-me-free Dropas dizem, esse gajo é Itaco Cuspiro-fogo como se ele fosse o Charizard A dieta é à base de charras e sagres Se pego na caneta assim, man, não faço milagres Antes de fechar a porta à minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Antes de fechar a porta à minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo O que é que eu quero ser? Eu só quero ser O que é que meteres no meu copo? Isso é MD A cabeça começa a aquecer Dreads gritam, meu Deus, tipo o Extence O que é que sentes? Cogumelos Esta merda emociona um gajo num mel A rua é um bordelo ilegal Ideal para atrair um boneco e folhá-lo Fumo um picafico, tipo wow Eu amo a Lisa, tipo o Milhouse Não há City igual, estou no City O Habituality Balance Foi aqui que eu tive aulas Desde bem novo, sobre como a street fala Mas tu nem ouves, porque nem das por isso Por isso cala-te Enquanto isso canto-se um cristal Brilhante como quando Cristo fala Bitch, rala Foda-se, pã Estou emocional Aqui é essa, exato Antes de fechar a porta à minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Antes de fechar a porta à minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tens juízo 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 Volta cedo, volta-te bem e tens juízo Vem tu, terei,**** Obrigado.